Meu amor, meu amor, meu corpo em movimento, minha voz à procura do seu próprio lamento. Meu limão de amargura, meu punhal a crescer, nós paramos o tempo e não sabemos morrer. E nascemos, nascemos do nosso entristecer. Meu amor, meu amor, meu pássaro cinzento. A chorar, não jurar, para a sua festamento. Meu amor, meu amor. Meu amor de sofrimento, minha alma de ternura, minha alma de tormento. Este mar não tem cura, este céu não tem ar. Nós paramos o vento e não sabemos nadar. E morremos, morremos devagar, devagar. Aplausos Aplausos